A linha 2014 dos modelos Fox e CrossFox chega ao mercado com uma variedade de recursos e equipamentos de segurança ativa e passiva, desde a versão de entrada. Os modelos ganham nova arquitetura eletrônica, mais moderna, o que possibilita a instalação de recursos e equipamentos inéditos, além de itens adicionais de segurança. Outra novidade está na versão topo de linha do Fox, que passa a se chamar Highline, e passa também a ofertar de série e ar-condicionado, travamento central elétrico com controle remoto, alarme e quilés, vidros e retrovisores elétricos e sensor de obstáculos traseiro. O CrossFox passa a trazer de série e ar-condicionado e sensor de obstáculos traseiro. O grande destaque da linha 2014 do Fox e do CrossFox é a nova arquitetura eletrônica, uma das mais avançadas da categoria. Essa nova arquitetura permitiu a instalação de equipamentos inovadores para o segmento. Bom exemplo é o Comfort Blinker, que permite acionar a seta de direção com apenas um leve toque na alavanca, detalhe que traz mais segurança nas manobras. A linha Fox, que já traz de série em todas as suas versões freios ABS e airbags frontais, passa a contar também com o sistema ESS, Emergency Stop Signal, ou sinal de frenagem de emergência, como equipamento de série. O Fox e o CrossFox 2014 receberam evoluções no sistema de freio, que o tornaram ainda mais eficiente. Graças à adoção de freios, o ABS de última geração e a utilização de um servo freio com diâmetro maior, agora são 10 polegadas, o condutor do Fox 2014 tem o melhor feeling de pedal de frenagem. O iSystem também evoluiu. Esse sistema agora concentra informações do rádio, status do telefone e dados do computador de bordo. O iSystem do Fox 2014 permite, por meio de um menu, configurar diversas funções do veículo. Entre os ajustes disponíveis estão as informações do sistema EcoComfort. O EcoComfort, mais uma evolução proveniente da nova arquitetura eletrônica, e que está presente em todos os modelos da linha Fox 2014, equipados com o iSystem, emite uma série de mensagens no painel orientando o motorista a dirigir de forma mais econômica. Reconhecido pela sua ótima relação custo-benefício, o Fox passa a ser ainda mais equipado em sua linha 2014. Agora, desde a versão de entrada, são de série itens como direção hidráulica, conta-giros, banco do motorista com regulagem de altura, chave canivete, faróis com máscara negra, rodas de aço de 15 polegadas com calotas, para-choques pintados na cor da carroceria, desembaçador do vidro traseiro, aviso sonoro dos faróis ligados, entre outros. No interior, a linha 2014 do Fox tem iluminação fade-out em todas as versões, e console central retrabalhado, com materiais nobres, linhas cromadas e acabamentos diferenciados. O painel de instrumentos tem visual clean e novos grafismos. Conectado ao rádio está outra exclusividade do Fox e do CrossFox, o PDC, Parking Distance Control, ou controlador de distância ao estacionar. Quando equipado com sensor de aproximação de obstáculos traseiros, opcional, o Fox e o CrossFox 2014 exibem na tela central do rádio a silhueta digital no formato da carroceria do veículo, visto de cima, com uma barra que vai se aproximando da traseira à medida que a distância do obstáculo diminui. No CrossFox, o acabamento dos detalhes externos equilibra elegância e robustez. Dependendo da cor, o CrossFox traz retrovisores em Chrome Effect e rack de teto e estribos em prata satin. Outra combinação à disposição é o rack de teto e os estribos em preto rio, mais os retrovisores na cor da carroceria. A tonalidade do veículo também determina o estribo em preto rio e Chrome Effect nos retrovisores. As peças do para-choque traseiro também têm o acabamento Chrome Effect em todos os CrossFox. O Fox 2014 segue equipado com o novo motor 1.0 Tec Total Flex. De ótimo torque em baixas rotações, garante conforto ao dirigir, economia de combustível e baixas emissões. Com o câmbio manual de cinco marchas, proporciona desempenho excelente. Já o motor 1.6 VHT Total Flex pode ser combinado à transmissão automática ASG de cinco velocidades, o que assegura as versões iMotion do Fox e do CrossFox, o conforto do câmbio automático e a eficiência mecânica do manual. Para fechar essa seleção refinada de novidades, a Volkswagen reservou outro destaque para a linha 2014. É o Fox Rock in Rio, uma versão alusiva ao renomado festival de música que neste ano terá nova edição no Brasil. Baseado na versão Highline, o Fox Rock in Rio é equipado com o motor 1.6 VHT Total Flex de 104 cavalos de potência com etanol e traz várias exclusividades. Faixas adesivas nas portas com silhueta de guitarra, capas de retrovisores externos em Chrome Effect, rodas de liga leve aro 15 Dakar, tecidos escuros, etiqueta bordada nos bancos dianteiros, entre outros detalhes. O Fox Rock in Rio estará disponível nas cores sólidas vermelho tornado, branco cristal e preto ninja, além das tonalidades metálicas azul boreal e prata sargas. A edição será comercializada somente até setembro, mês em que acontece o festival. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto